E agora, como é que eu vou fazer? Aí ela falou, pera só um minutinho, pegou meu cartão de marca e sumiu. Eu falei, gente, agora não sumiu meu cartão de marca, agora que eu não vou poder embarcar. Um pouco volta ela, com as duas etiquetas de bagagem. Deu certo. Aí eu falei pra ela, como que você fez? Não, deu certo não, não tava com o meu cartão. E como que você fez? Ela falou, ah, eu paguei na minha conta de funcionário. Aí eu disse, nossa. Aí você trouxe o seu dinheiro pra ela? Nem deixou pra ela. Aí eu falei, nossa, pelo amor de Deus, obrigada. Me dá o número da sua conta, então, que eu já vou transferir pra você. Não, não, é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu fiquei chorando. Ai, meu Deus, aonde que aparece um anjo desse na vida da gente? Pensa, gente, não é muito improvável? Nossa. O aeroporto assim, ó, me abre, gente. Falei pra ela, como que é seu nome? Ela falou, Carinho. Tá indo já? Ela, Carine. Falei, Carine, alguém vai resolver um problema muito grande na sua vida. O aeroporto assim, ó, eu já vou fazer um problema muito grande na sua vida. Tchau. Tchau, tchau. Os antigos dizem que os olhos são as janelas da alma, então se conecte com essa outra mulher através do olhar dela. Agora todo mundo saiu aqui da sala, dá uma olhada, a sala está vazia, estou aqui tomando água e a gente está se preparando porque a gente preparou uma novidade muito legal, a gente preparou um café da roça para as mulheres, a gente vai em um bairro rural de Pinda, é bairro rural mesmo, Pétala? É, um bairro, a Pétala é de Pinda, eu estou perguntando para ela, um bairro rural de Pinda que se chama Ribeirão Grande, no caminho para o Ribeirão Grande, na verdade, e a gente vai em um espaço que tem um fogão a lenha e a gente vai fazer uma fogueira com as mulheres. E a gente vai fazer um ritual lindo lá, de deixar aquilo que a gente não precisa mais carregar. A gente na vida carrega tanta coisa, né? Eu imagino que você também talvez esteja carregando coisas que você não precisa carregar. E fica pesado às vezes a caminhada. Então a gente vai fazer hoje um ritual de entrega, de purificação, de soltar tudo isso, para a gente se sentir mais leve, para a gente seguir na vida olhando para aquilo que realmente importa, para aquilo que é essencial. E a gente falou hoje um pouco, um pouco não, a gente falou bastante hoje sobre a abordagem sistêmica, sobre conflitos que a gente tem com as pessoas, sobre aquilo que atua na nossa alma, na alma das outras pessoas, foi um dia muito, muito rico. Então você acompanha aqui, vamos comigo para você ver que lindo esse lugar, que gostoso esse lugar, que gostoso tomar cafézinho. Hoje está um dia friozinho aqui em Pina Manhã Gaba, então há cafézinho no Fagão Além. Então vamos lá. Agora a gente está chegando aqui no Colmeia. As mulheres já estão aqui, que estão tomando café da roça. Vamos ver se está vendo aqui. Vamos bater aqui na casinha da roça. Vamos bater aqui no Colmeia. 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 sobre o propósito de vida. Final de evento, a equipe está aqui ainda arrumando a sala para amanhã. Vê se tem alguém com cara de triste, que até a pétala vai ter que mostrar a cara de todo mundo. São nove e meia da noite, todo mundo aqui com a maior energia. Dá uma olhada no que as mulheres produziram hoje. Olha que coisa linda, olha que linda. Amor, família, amor de mãe, luz, gratidão. Olha isso, libertação, alma, aprofundamento, conhecimento, fortalecimento, perdão, aceitação, honrar o passado, encontro, luz, resgate. É isso aí que a gente produziu hoje. Esse foi o processo lindo das mulheres hoje. Eu já estou toda descabelada, amanhã tem mais. Amanhã cedinha a gente está aqui. Pode falar? Pode. Estou rindo aqui porque a gente se diverte juntas. Eu, o Dayzinha, pilotando e a pétala escondida atrás da câmera. Hoje vai começar o segundo dia da imersão. Ontem foi um dia muito forte, muito bonito, um dia de reconciliação com os pais, reconciliação com a história de cada uma. Foi um dia onde a gente trabalhou de uma forma muito profunda a questão do perdão, do soltar cargas que a gente carrega pela vida. E hoje a gente tem muitas missões. A noite a gente fez também ontem toda a linha do tempo dela, a linha da vida das mulheres. E hoje a gente vai trabalhar com uma vivência linda, que se chama bola da vida, e a gente vai trabalhar também a relação com o masculino. Uma das queixas mais frequentes das mulheres é que elas não conseguem deslanchar profissionalmente. E isso está ligado à relação com o masculino, à exclusão do masculino, à mulher ferida dentro delas. E hoje vai ser isso, é o público de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Vamos levantar? Vamos levantar? Inspira o seu ritmo. Inspira. Fecha os olhos sete vezes. Inspira o seu ritmo. Inspira. Quando você terminar de respirar, sua mão vai estar lá em cima. É assim, não. que a mamãe, a vovó, a bisavó se conectam com a gente. Amém. Através da nossa vida. Geração em geração, o óvulo da próxima geração vai do útero. Você vai do útero da sua nova perna. É assim, aqui. É exatamente aqui que a gente se conecta. Se você não se conectar com o seu útero, você não se conecta com o seu linguagem. Se você não habitar o seu corpo, você não se conecta com o seu feminino. Se você quer se reconciliar com o seu feminino profundo, volta para o seu corpo. Olha para a sua sexualidade. Olha para o ser mulher. Cura a mulher ferida. É aí que mora a sua força. Ok? Obrigada. A gente se conecta com o seu feminino. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me desprender em teu amor. Ainda me lembro com clareza o que maninha me ensinou. A respeitar a natureza... São esses nós que nos mantêm conectados. Sem os nós, a gente não teria pertencimento nesse mundo. O que a gente mais precisa, de forma vital, é de pertencimento. Então os nós são muito importantes na nossa vida. Gente, acabou a imersão! Hoje é sábado, são umas... que horas são agora? 20 horas. Tô com essa carinha meio de acabadinha e coração feliz e olhos felizes. Muito grata por tudo que as mulheres compartilharam com esses dois dias. Muito grata pela confiança das mulheres. E sempre, sempre, sempre eu saio daqui grata por ver onde as mulheres são capazes de chegar pelas transformações que elas fazem. Então, a imersão é um dos momentos, na verdade, do meu trabalho que eu mais amo. Eu mais amo. Porque eu acho que é um momento que eu posso ajudar mais as pessoas. Porque é intenso, porque todo mundo sai renovado, cheio de energia e o coração alargado. Bye, gente! Vou descansar agora. Tchau, gente! 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 Obrigado.